Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Pamela Holanda volta a fazer acusações a DJ Ives E caso repercute nas redes sociais, vou entender Mas antes do meu assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do cantor Edu Vaqueiro Que é a faixa Vale Lembrar Ele lançou esse CD em todas as plataformas digitais E pra você ter noção, em menos de 24 horas de lançamento lá no aplicativo da sua música Esse álbum já está batendo mais de 100 mil plays Em 24 horas ele teve mais play do que CDs como o de Vito Fernandes, Neto LX, o Tubarão que está estourado e vários outros CDs Assim, a música dele é muito top, velho Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês porque com certeza você vai gostar muito Você que gosta de música romântica, é impossível não gostar do repertório do CD do Edu Vaqueiro Enfim, veja um trechinho Pois é rapaziada, só pra lembrar pra vocês que esse CD está disponível lá no aplicativo da sua música Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida Vale lembrar e reforçar, como eu falei pra vocês, em menos de 24 horas o CD está batendo mais de 100 mil plays Isso aí é muito bom, velho, com certeza aí esse CD tem tudo pra viralizar Mas deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam desse trechinho dessa música aí que eu deixei anteriormente E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos voltar a falar aí sobre Pamela Holanda Ela acabou usando suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram, para falar sobre o DJ Ives Onde segundo a mesma, diversas pessoas venham lhe criticando o porquê que DJ não visitava sua filha Ela acabou falando que DJ Ives pode sim visitar a menina desde o mês de fevereiro, se eu não me engano muito bem agora E esse caso vem repercutindo ainda mais porque algumas semanas atrás DJ Ives acabou desabafando também suas redes sociais Falando que estava com saudade de mel e tudo mais E aí, velho, esse caso vem tomando uma repercussão gigantesca Eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho dos stories de Pamela Holanda, onde ela fala justamente sobre isso Oi, estou aqui respirando aliviada E com certeza, a única certeza que eu sempre tive na minha vida De que a verdade sempre prevalece Que a luz existe E que Deus é muito bom E Deus é justo E misericordioso Eu vi um passado durante esses dias Dias ruins, dias tensos e tudo mais Mas sempre com a certeza dentro do meu coração Que tudo ia cair por terra Que todo o circo Que foi armado Completamente armado, forjado Com a única intenção de me desonrar Me desestabilizar Questionar a minha maternidade Algo que eu já deveria ter dito já acho que há algum tempo Porque é uma coisa que me perguntam Todos os dias Todos os dias Todos os dias Vocês percebem que eu mal abro caixa de perguntas Porque é a única pergunta que tem Que é o porquê que a Mel não vê o pai Ou porquê que o pai não vê a Mel As visitas da Mel já foram autorizadas Desde fevereiro Dia 10 de fevereiro Mas o pai nunca procurou Muito menos os familiares Para poder ver a menina visitar E nunca fui contra Muito pelo contrário Sempre deixei Dei todas as condições necessárias Para que Enfim Ela tivesse o convívio com o pai Mas Eu não sei o porquê Que ela não é procurada Enfim Obrigada Todas vocês Todas vocês que são mães Todas vocês que são minhas seguidoras Que durante todos esses dias Me mandaram mensagens Sabendo Que Era um injustiço O que estava acontecendo O que aconteceu E Dizer que todas as pessoas Que me difamaram E me calunharam Terão que provar isso na justiça E E Eu vou dizer Só mais uma última coisa Que eu sempre tive vontade De dizer E eu nunca disse Por achar que era perca de tempo Mas hoje eu vejo Que a perca de tempo É de quem Vem aqui falar besteira Comigo sabe Com o coração tão duro Com palavras tão ruins Tão feias Tão imundas É Tentando também Acho que me colocar a prova Me testar Achando que eu vou responder A altura Aliás Ou mais baixo Do que o que Essas pessoas falam É Eu seria realmente Uma mãe que coloca A filha em risco Se Eu estivesse ainda No meu antigo relacionamento Porque eu não estava Eu não estaria pensando nela Eu estava pensando só em mim E Pois é rapaziada Como vocês viram aí Pamela Holanda Falando que o DJ Ives Não vai visitar a filha Meio que ali Porque ele não quer Não só ele Como toda a sua família E aí O que é que vocês acham Sobre esse caso hein Deixe aqui embaixo Comentários Põe seu comentário Ele é super importante E só pra reforçar pra vocês Que eu vou deixar aqui Na descrição O link do CD De Edu Vaqueiro Pra vocês ir lá E dar aquela velha conferida Porque o CD dele Tá muito interessante Com certeza Você vai gostar demais Se você gostou desse vídeo É só se inscrever Nosso canal E ativar o sininho De notificações Pra ficar por dentro De tudo que acontece Na música nordestina Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho